e boa tarde galera esse vídeo é vou titular vamos falar de história é um vídeo de teoria da história é alguns membros das ciências naturais e biológicas e das ciências exatas questiona a cientificidade da história devido a subjetividade é o objeto abstrado que o historiador trabalha todavia ele esquece que o trabalho do historiador ele tem um rigor científico só porque tem uma subjetividade isso não quer dizer que o historiador ele inventa o conteúdo a história é sistematizada mediante pesquisa bibliográfica documentais que o historiador simplesmente vai transcrever o que já está escrito de forma narrativa é e a história também é é um campo muito maior do que simplesmente estudar descobrimento do brasil descobrimento da américa é história da revolução francesa entre outros conteúdos históricos a história são as ações humanas inseridas no tempo e espaço isso quer dizer o que é todos nós somos sujeitos da história e o próprio historiador ele é um sujeito da história que tem a capacidade e o preparo de sistematizá-la para fins de estudo mas ou basicamente a história estuda as ações humanas e é por isso por esses detalhes que podemos falar que dentro do da história não podemos provar por exemplo deus eu pessoalmente eu não sou ateu não sou cristão e acredito em deus e mais dentro da historiografia que as ações humanas inseridas no tempo e espaço deus não pode ser analisado porque deus é um atemporal e portanto não não faz parte do estudo do ensino da história humana e apesar da do fato que as religiões pode ser um elemento a ser estudado pelos historiadores porque as religiões modificam é promovem ações humanas inseridas no tempo e temporalidade e e por isso a história é muito mais do que data muito mais do que decorrer a história é uma análise crítica do passado para que a sociedade não repita os erros cometidos pelos nossos ancestrais e possa evoluir intelectualmente e desenvolver criticamente é para uma nova sociedade um um novo destino a ser escrito através do conhecimento da história e aqui eu termino esse vídeo eu quero que vocês verifique se estão inscritos no ciências humanas tv se vocês conhecem várias pessoas em cheque o canal para o crescimento do ciências humanas tv e e para que eu alcance os mil inscritos e quarenta mil horas é até esse prazo né vamos ver se quem sabe possa dar o prazo né e falou galera